Sr. Presidente, caros colegas de variação, senhores e senhores jornalistas, caras e caros munícipes, todos os que nos seguem pelas plataformas digitais, boa tarde a todas e a todos. Esta é a terceira reunião de Câmara do ano e, portanto, neste contexto, parece-me pertinente fazer aqui uma breve síntese da atividade, em primeiro lugar, desenvolvida em 2023 pela divisão de Contraordenações e Instruções Fiscais e depois em termos da arrecadação da receita. Muito rapidamente, dizer-vos que, como é do conhecimento, a Lei 50, de 2016 de agosto, que estabeleceu o quadro de transferência de competências para as autarquias locais, atribuiu aos órgãos municipais a competência de regular, fiscalizar, instruir e decidir os procedimentos contra ordens nacionais rodoviários em matéria de estacionamento das vias ou espaços públicos sob jurisdição municipal, além dos destinados a parques ou zonas de estacionamento. Subsequentemente, o Decreto-Lei 107 de 2018, 29 de novembro, veio concretizar os termos de transferência dessas referidas competências que foram aceitas pelo Município de Coimbra em 2020. Com a aceitação daquelas competências, muito naturalmente, o volume de trabalho na divisão de Contraordenações e Instruções Fiscais aumentou exponencialmente e, portanto, chegados à presente data, praticamente quatro anos envolvidos, os resultados que foram obtidos e a eficácia, sobretudo com que são tratados os processos de Contraordenação Rodoviária, devem ser enaltecidos porque, de facto, expressam o empenho e a dedicação de toda a equipa, assim como um esforço contínuo no sentido de agilizar e ajustar os procedimentos adotados. E deve reiterar-se uma vez mais para que seja dado como assente que nenhum dos juristas afeto a Contraordenações Gerais realiza tarefas atinentes às Contraordenações Rodoviárias, o que, aliás, nem seria plausível atendendo ao elevado volume de trabalho existente nas duas áreas. Muito sinteticamente, no período entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2023, estou a falar de Contraordenações Rodoviárias, foram decididos 2.294 processos em cujas decisões foi aplicado em coimas e custas um valor total de 174.226,11 euros, sendo que foi cobrado até 31 de dezembro de 2023 em coimas e custas um montante de 84.698,70 euros, um valor reportado a processos do corrente do ano de 2023 e processos decididos em anos anteriores. Comparativamente ao ano de 2022, é dizer que esta tendência é uma tendência de aumento ao nível das decisões proferidas, 2.294 face a 2.079, assim como no valor total das coimas e custas aplicadas e cobradas. No que respeita às Contraordenações Gerais, no ano de 2023 foram decididos 251 processos principais e apensos, nos quais foram aplicados em coimas e custas um montante total de 86.000, 252,38 euros, tendo sido cobrado o montante de 115.312,66 euros, que engloba processos decididos no ano corrente e também no ano anterior. Esse valor e estes números comparam com 318 processos decididos em todo o ano de 2022 que se traduziram numa cobrança de 46.514,29. Portanto, estamos a comparar com o valor quase 3 vezes abaixo do registrado em 2023. E aqui referir-se que foi criado um novo procedimento, já o referi anteriormente, junto do Ministério Público, mais propriamente do Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra, que permitiu que já tivessem sido enviadas cerca de 641 processos para execução de coimas e custas, tanto a nível de Contraordenação Geral como Rodoviária, que é um caminho que foi aberto e operacionalizado e que permitirá a instauração de muito mais processos de execução, nomeadamente nas situações em que não seja possível a ADCEF, a cobrança das dívidas relacionadas com coimas e custas de processos contra ordem nacionais. Finalmente, no que concerna as execuções fiscais, de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, procedeu-se à instauração de 6.033 processos, no valor total de quantia execuenda de 234.950,80 euros. Para os destes processos, resultou um montante total arrecadado pelo município de 70.707,76 euros, que compara com o valor, para o período homólogo de 2022, de 16.020 processos. Aqui verificou-se um decréscimo importante, que fica a dever-se à diminuição de certidões de dívidas emitidas pelo serviço emissor Águas de Coimbra, devendo referir-se a este respeito que esta competência, ou seja, a competência relativa à cobrança das dívidas às Águas de Coimbra, foi transferida no início de 2024 para esta entidade. Falando então da receita e dos dados que ali estão a ser projetados, mais uma vez, a receita merece uma atenção especial porque continua a ser encarada ainda como o parente pobre do orçamento, mas aqui, em primeiro lugar, gostaria de continuar a frisar a tendência ascendente observada ao nível dos impostos diretos arrecadados pela autarquia, que representam cerca de 40% das receitas totais cobradas. E o que nós constatamos, quando comparamos 22 com 23, é que, na verdade, ocorreu um aumento próximo de 2 milhões de euros nos impostos diretos cobrados e que continuam, portanto, tanto o IMI como o IMT a ser as duas principais fontes de receita municipal, ainda que essa evolução, também já o tenha referido anteriormente, tenha sido algo distinta porque o valor da coleta de IMI, e recorde-se que a taxa de IMI diminuiu em 2018 para o seu valor mínimo legal de 0,30%, a coleta de IMI, dizia, vem-se mantendo relativamente estável entre 25 e 26 milhões de euros, ao invés do IMT, que tem aumentado de forma muito acentuada, o IMT atingia valores, no caso, dos 10 milhões de euros em 2018 e valores próximos de 20 milhões e meio em 2023. E esta evolução, verificada a nível municipal, está também em consonância com os dados nacionais, onde se constata uma crescente aproximação e convergência entre os valores dos dois impostos. Ainda em comparação com o ano 2022, o que é que nós constatamos? Constatamos uma quebra de aproximadamente 1 milhão de euros ao nível da receita da derrama. A derrama é um imposto que tem algumas características específicas, porque de facto escapa, passa a expressão, ao controlo da autarquia, uma vez que traduz essencialmente o volume de negócios das empresas e poderá, em nosso entender, esta tendência de alguma quebra já expressar a redução para 1,45% da taxa normal da derrama aplicada sobre o volume de negócios das empresas superior a 150 mil euros, que foi uma medida que aplicámos pela primeira vez no ano transato, pela primeira vez desde 2007, e que pretende incentivar a fixação de médias e grandes empresas no nosso Conselho. Uma outra análise que eu gostaria de fazer muito rapidamente, sem entrar em grandes tecnicidades, é a análise das receitas cobradas líquidas, não considerando impostos, transferências cobrantes e transferências de capital, onde aqui merece grande realce o aumento de 61,4% que se registrou no último ano, estamos a falar de um valor na casa dos 14,4 milhões para 23,2 e que compara com uma receita cobrada média de 11,6 milhões de euros entre 2017 e 2021. Mais uma vez, sem entrar em grandes detalhes, em geral esta evolução ascendente traduz um acréscimo observado nas suas principais componentes, componente de taxas, nomeadamente a taxa de gestão de resíduos transferida pelas águas de Coimbra, que hoje o reembolso passou a acontecer com uma cadência mais regular, assim como também a cobrança da tarifa de resíduos sólidos urbanos, onde no ano de 2023 foram recuperados valores de anos anteriores que estavam por transferir. Merecem também, e os dados ilustram no acréscimo, merecem também algum destaque, os acréscimos significativos a nível das taxas de ocupação de via pública e de publicidade, a taxa municipal turística, que foi introduzida pela primeira vez em 2023, mas apenas foi cobrada, recordo, entre 5 de abril e 31 de outubro, assim como os dividendos das entidades participadas, as rendas das concessões e também as receitas obtidas no convento de São Francisco, seja na vertente de programação cultural como de espaço corporativo, que mais do que duplicaram entre 2022 e 2023. E portanto, em síntese, estes resultados são, no fundo, ilustrativos daquilo que tem vindo a ser um excelente trabalho desenvolvido pela nova divisão de controle da receita, pelo que aproveito esta ocasião também para prestar publicamente o reconhecimento a todos os seus trabalhadores. Recordando que a DCR, a divisão de controle da receita, é uma unidade orgânica de segundo grau, integrada no departamento financeiro, que entre outras tem como competência assegurar a liquidação e controle de cobrança das taxas e outras receitas municipais, naturalmente em articulação com os demais serviços, mas permitam-me também, é, no fundo, a expressão de como tem vindo a melhorar globalmente a gestão camarária, ao mesmo tempo que constitui naturalmente um estímulo para se fazer ainda melhor neste ano e nos que se asseguirem. Disse.